Ora, vamos lá tomar nota para onde é que vamos começar. Isto tem que ser tudo muito bem planeado. Vamos de norte para sul, da oeste para leste, como é que vamos fazer? Olha para já, o vento, ah sim, está bem. Pai Natal, para já estamos aqui, não é? Eu acho que nós estamos por aqui e vamos daqui, vamos até ao Báltico, por aqui para esta zona e tal, e depois, vai tomar nota, e depois fazemos todo o Mediterrâneo e tal, é um bocado da Europa, Portugal, não podemos esquecer, Sim, sim, sim. E depois, partimos daí, para lá para o fundo, olha, vira-te, 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 vira-te. Aqui o anticiclón dos Açores. Olha, vamos diretamente para a Grunlândia, lá em cima, lá em cima, lá em cima, isso aí, depois Canadá. Eu não consigo apontar tudo ao mesmo tempo. Vá, acelera, depois América do Norte, fazemos toda aquela parte do México e todo, por ali fora, e depois vamos à América do Sul, à América do Sul, aqui está quentinho. Aqui está o Peru, não se pode esquecer que é extremamente importante. Ah, claro, é por causa do Peru de Natal, claro. Ora bem, depois, olha, depois podemos ir, vamos até África. África fica aqui. Exatamente. Fazemos isto tudo, pronto, Angola, Moçambique, Anganda, todas essas coisas, e depois, exatamente, vamos fazer uma pausa, vamos até ao Ceilão, fazemos uma pausa para tomar um café. Ah, no Ceilão, muito bem, Pai Natal, muito bem. Essa é muito boa, aliás, essa é para a vitrela, para a vitrela, e depois, se o tempo estiver a nosso favor, porque isto depende muito da coisa, vamos até à Austrália. Aham. À Austrália. Pai Natal, estamos a esquecer-nos do continente asiático. Ah, pois é, então parei, então muda, muda aí, muda aí. Em vez de irmos para a Austrália, vamos logo diretamente para a Ásia. Vamos para a Ásia, fazemos toda aquela parte, desde cá de baixo, até lá em cima, até lá em cima, é até lá em cima, pronto. Passando pelo Japão e para a China, todo, todo. Não podemos esquecer, tem metas a gente lá. Podemos trazer máscaras lá, não é? Olha, e respiradores, dois ou três. A diretora-geral de saúde pediu-me para eu lhe oferecer no Natal dois respiradores. Ah, olha, temos que apontar isso. Bom, então, olha, meninos, portem-se bem, que a gente está aqui a preparar tudo muito bem. Vamos para aqui também. Vamos para aqui também. Vamos para aqui.